Ah! Ai, Lugando! Mateau, segura! Oi, o outro tá chorando por causa da aula Tentou estaria chorando por causa da aula Ô meu filho A Orlando vai perder Vai perder Quem foi que fez o gol contra o Brasil? Foi contra o Felipe Melo Aquele viado O menino pode chegar no... Pode! 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 Claro que não pode! É só um jogo, Salomão! É só um jogo! Sobe daqui! O Brasil era coreano! Mas o que é que tem um jogo coreano? Ele roubou pra onda ganhar! Por causa que o Brasil eliminou a Coreia! Não! 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 Perdeu! Meu filho, é um jogo! Daqui a quatro anos o Brasil ganha! Não é um jogo, não! Uai, meu filho! Na Copa de 2006 também falaram isso! Então, mas daqui a quatro anos... 2006, pois é! Aí 2014 a Copa... Você vai ter 18 anos, você vai poder até ir lá! Não, eu vou ter 16, mãe! É que droga! Você não é minha idade, não! Não! Eu errei a sombra! Eu errei, meu filho! Não, não, não! Meu filho! É só um jogo! Não, não! É só um jogo! Rapaz, é só um jogo, rapaz! É, e se eu morrer daqui a quatro anos! E se o Brasil ganhar? Ah, eu não vou saber, vou estar morto! Ah, meu Deus do céu! Eu vou estar morto mesmo! Você não... Você não vai morrer daqui a quatro anos! Vai virar por Deus! Eu não vou correr! É! Vai, Bruno! Com certeza, tia! Isso se chama futebol! N Frost, velho! Queisation fua... À já!